E aí pessoal, aqui quem fala é o Tony E aqui é o Tom Dessa vez estamos aqui com o Sonic Wings 3 A gente já é bruto, vai começar do 3 logo Ninja, eu quero ninja, eu quero ninja, eu quero ninja Exatamente Então bora com o ninja Você fica com esse negócio aí que parece uma mulher E você não sei se é isso aí, que que é isso aí? Mão, mão A gente vai zerar esse jogo aqui Num vídeo só né, eu espero A gente vai conseguir Aqui é a torre Eiffel Ih, não é a torre Eiffel, é só uma torre de transmissão E aí véi Se eu pensar que eu sou Da França Nossa véi Eu passei no meio de dois tiros Bonito agora hein Agora eu morri Ah, morri também Deixa eu pegar vida, vida não é bala Ah não Eu amo o Fênix Deixa pra mim Deixa pra mim Não quero, é meu É tudo meu É tudo meu Vai Seja atingível Ai Quase morri Só me proteger aqui né, na Fênix Eu vou pegar pra você Ah Ainda tem isso Já era Já era Já era Já era Pegar lá o sinal japonês Peguei um ainda Olha eu Só tem a pinta sua O que é você Parece contigo Ah Nada véi E A gente não A gente Pensei que era eu Ah Agora fui eu A gente não ia gravar Sonic Wings Mas Devido a alguns problemas né Alguns vários Alguns muitos problemas A gente resolveu gravar Ah para É tanto Tiro de tanto lugar Que Que é impossível Odiar Não Ah esse aqui ainda é fácil Ainda tem jogo aí Cadê eu Ali Olha eu Aham Sou uma Fênix Vocês não vão conseguir Atirar em mim Eu tenho o poder de parar o tempo Mano Cala a boca Tenho o poder de ficar imune Mano Cala a boca Pega Pega Mano tá lá em mano É Eu queria dar dica também De De dois canais muito fodas Que Que são bons Se não fosse eu Você teria morrido agora Droga Bom Mesmo assim você morreu Deixa você falar com Já já eu falo Ah droga Cadê eu Aqui Vamos parar o tempo Não Esperar o seu terminar isso aí Ah Gricombo infinito Ah Like a boss Like a boss Like a boss Só cara de confusa Ou confuso Sei lá Mesmo Aí fala dos caras Voltando a falar Dos canais Nossa Calma aí Você pode esperar Aí vai 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 Brincadeira Brincadeira Vai voltando a falar dos caras É Dois canais muito fodas Né Um que tá fazendo Se eu me lembro bem Ele tá fazendo Playthrough de Aí do Do Legend of Zelda Carina of Time Que é o Senhor Nerdface Que tá na descrição É E eu vou colocar E do E do NHS Games Que é Do nosso amigo É ele Tá fazendo alguns playthroughs De Jogos variados Mas São fodos caras Eles comentam bem E vale a pena Dar uma olhada E E os caras são muito gente boa A gente conversa com eles no Skype É o YouTube fazendo amizades Mas é Os caras são muito fodas Vale a pena dar uma olhada Realmente Ou você clica do lado esquerdo Né Ou do direito aqui Ou vai tá na descrição Se você perder esse tempo Mas Vale a pena dar uma olhada Na moral Vou morrer de novo É porque é difícil pra caralho Falar e Esquivar ao mesmo tempo Eu morri E falando dele Se brincar Daqui um tempo Vem aí a gente Fazendo alguma série juntos Porque Tem até um vídeo nosso Já jogando Point Blank É o É Que talvez Também vai tá na descrição É Quem quiser dar uma olhada Vale a pena Vale o clique Vale o clique Cara Essa pontinha É a pontinha mais difícil Olha lá Você é louco Se eu não usar minha fênix É que eu vou morrer Cara E o que que esse cara Fica falando Não 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 Ai 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 Vai 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 Ah não Assim tá difícil A gente conseguir zerar Isso aqui ainda Ai 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 Pra lá A gente escolheu esses caras Porque eles são bons Na minha opinião Mas Cada Dupla de personagens Nesse jogo Tem um Um modo de zerar Tipo parece que As missões são diferentes Não sei Mas Tipo Cada um é um É É bem foda A gente vai fazer Só desse aqui Pão sério Pão sério Pão sério Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ai 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 Eu não tenho minha fênix Acabou minha fênix Eu tô cercado de tiro Caraca Que navio invencível Caraca Como eu sou ninja Realmente Tudo Falo nada Falo nada Cadê os inimigos Será A gente tá matando eles Antes deles aparecerem Ó o carinha de novo Falando merda Que eu não sei o que ele fala A V A V Escapei por um Tris Thank you Morre infeliz Ai 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 Cadê alguém imatável? Acabou minha fênix Correu E aí? Deixa pra mim, minha fênix é muito mais útil Ah, é muito, aham A minha arranca muito mais dano Ah lá, e eu consigo esquivar Muito mais Muito Aí Aí está Parabéns Vixe Like a boss Vou usar todos os meus fênix E tem um oro de fênix Mais uma fase Só tenho Você já percebeu que cada hora você está com um naipe naquele negocinho ali do lado da sua orelha? Não Eu não sou Estágio 6, nem parece Esse infeliz aqui É agora Inimigo É, ele ajuda Depois não ajuda Ah Já morri de novo Quero muito vocês Aí, peguei o suficiente já Ah, droga Vem cá, vem cá Minhas lindas Uá Por que que eu morri Vou matar esse infeliz Logo Ainda bem que eu consigo pegar todas as armas Essa fase aqui foi muito longa e difícil É a mais difícil do que tem Foi muito útil também Morri Não, onde que eu morri? Ah Lá que eu admiti, véi Ai, vai, vai, vai Cara, eu queria ver Pessoalmente Uns aviões desse tamanho Eu não Isso é foda, véi Nossa Já era Aqui você já era E é isso Aviãozinho aqui De Do pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Prendam Segurem Um disco voador Ou é um disco Submarino Um disco voador aquático Não É um disco boiador Cala a boca Voador não é que ele tá voando Ele não tá voando não, véi Eu sei Então não é disco voador Por que ele não morre? Aí tem que acertar ali Onde que eu tô ali Ah, fi Ah, véi Inútil Nem destruímos ele Aposto que ele ia dar bastante coisa Para, você quer Isso é retado demais Ah, véi Agora que eu vi que você tirou uma shuriken Nossa Meu último tirou uma kunai O meu é Sei lá o que que é Ficar parado Não é uma boa ideia Eu posso Eu também Agora não Não pode mais Olha lá Tira uma kunai agora Tá fragando lá Morri ó Viu Tragou Também Ah não Aquela torre ali ó Quero destruir aquilo ali ó Por favor Ali Você em vez de parar o tempo Que é bom né Nada Não vou Você não tá falando que é inútil? O que que é a bateria dele? Por que que tá tirando? O meu é mais útil Ai Não em sua mão Ó o F já vai pro último tiro já direto Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi de lá pra cá O que que você falou que mudou eu aí? Ah Sou brinquinho na orelha lá Que era um naifo A minha afeição também Uuuu Esses são os primeiros aviões que conseguem voar fora da órbita Da terra Eu não vou falar Não sei Não sou avianista Avianista Nossa Que porra é essa no espaço? Nossa 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 Tô com medo desse jogo Macacos voando e olho do Ah lá agora Como um Lucifer Isso aqui é do Illuminati É Illuminati Illuminati Vixe Eu queria virar fênix Ainda bem que não tem a sharinga nele Tá um pouco Ah esses macacos cara Oh Shit É os macacos que foram pro espaço e revoltaram vei Que diferente É aqueles macacos raros Verdade Agora você morre Vixe Agora tem duas pupilas Nossa Toma Acabou Ah morri Ah não morri ainda Sou foda Você morreu já Agora eu morri Agora eu morri Véi Quando você não tem ficha Você não tá pagando pelas fichas Não importa toda a quantidade de vezes Você morre É tão fácil eu morri Se eu tivesse pagando 75 centavos mais ficha Eu tava até agora Imperfect Sem tomar um giro É vero Nossa Assim você me mata Deu quantos minutos de gameplay já? Literalmente Não sei Bastante Ai Pô Não posso virar mais Aí valeu Você salvou minha vida Mas aí Não Vamos ficar aqui A gente faz um segundo vídeo Nem que seja curto Não sei quanto tempo que falta Mas acho que isso aqui já ficou longo Ok então Né Pessoal Então é isso né A gente vai terminar o resto do zeramento No próximo vídeo O objetivo era Terminar nenhum só né Mas Segundo as nossas habilidades Isso não é possível E Então é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo E Favorite o vídeo Que vai estar ajudando bastante Na divulgação E Tente divulgar o nosso Nosso canal No caso Seus amigos Também pelo facebook Twitter Ajuda bastante E a gente tem um twitter Também agora Você pode estar seguindo a gente lá E É isso E não esqueça de Favoritar o vídeo Tá Que vai ajudar também Na divulgação Como eu disse E E se inscreva no canal Aqui em cima E Não esqueçam mesmo De dar uma olhada Nos canais que foram citados Aqui no vídeo Que realmente vale a pena E Vale o clique Então é isso pessoal A gente vai estar terminando A gente vai morrer aqui Provavelmente E No segundo vídeo A gente já termina De tirar esse jogo Então valeu E até mais E até mais E aí E aí E aí E aí